Olá, tudo bem com vocês? Trazendo mais uma abertura de caixa e hoje é novamente Natura. E hoje eu recebi a caixa e fiquei impressionada com a arrumação dessa caixa. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui como é que tá. Só um momentinho. Olha aqui, até esse refil aqui veio em pé, ó. Que eu me admirei. Aí tá tudo bem organizadinho. E eu vou mostrar aqui produto por produto pra vocês. Mas antes, ó, não esqueça de deixar aquele like maravilhoso. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E vamos lá aos produtos. Começando aqui, né, por esse refil que já vinha em pé. Refil Mamãe Bebê que eu nunca deixo de pedir, né. Toda a minha caixa tem um refil desse. Aí veio pra mim o Luna Radiante. Três amostras em do Luna Radiante. E o Química de Humu, que também é lançamento. Então esses dois são lançamentos. Milagre, a primeira vez que vem a amostra de lançamentos pra mim. Aí eu pedi duas caixas desse sabonete. Mamãe Bebê, né, que eu vendo bem eles. Eles estavam com preço maravilhoso, né. Pronto, duas caixas do Mamãe Bebê. Aí pedi um combo de sabonete que você pedia quatro caixas, né. Que tava com preço maravilhoso. Veio esse de algodão. Amêxu de flor de cerejeira. E alegria e sálvia. Vamos ver qual é o outro. E o outro é de flor de lis. Aí sabe o que eu vou fazer, pessoal? Vou mesclar, vou sortir. As quatro caixas, eu vou surtir ela. Eu vou cortar aqui, né, fazer aquele coração que o pessoal faz. E vou sortir ele pra ficar todos, cada caixa de umas quatro fragrâncias, né. Aí vieram de sacolinhas. Uma. Uma. Duas. Três. E as aqui do Crep pra Vê que eu pedi, né, pra ajudar o Crep pra Vê. Que todas devemos ajudar, né. Opa! Uma Essencial Urd, que também tava de promoção. Essa daqui é a masculina. Essencial Urd feminina. O Luna Radiante, que é o lançamento, né. Que é maravilhosa. Se ela for o mesmo cheiro que tem naquela... Na paginazinha da revista, ela é maravilhosa. O meu Primeiro Humor, que é um kit. Linda, né? Primeiro Humor. Aí vem o Delcorporal, né. Do Primeiro Humor. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a embalagem, né. Como é linda ela. O meu Primeiro Humor. E os dois sabonetes. Dois sabonetes. Deixa eu ver quantas gramas é esse. Exatamente 90 gramas. É em duas caixinhas. O kit é dois sabonetes, o Delcorporal e a Colônia. Maravilhoso. Aí vem pedir o Crisca Jeans. E três spray corporal de algodão. Um, dois, três. Aí vieram mais três amostras do Cereja e Avelã. Do Zedorante e Hidratante Corporal. Olha que bem bonita a embalagem. E eram três do hidratante. E veio a Ciclo 10, que tá linda, linda. Com a nova, com o novo lançamento, né, que é do shampoo. Lúmina, é... Natura Lúmina. Ó, a capa tá linda. Natura Lúmina. Aí, deixa eu ver, cadê ela? Ciclo 8. Minha Natura de Ciclo 8. Minha Natura de Ciclo 9. E essa daqui, cadê minha Natura de Ciclo 10? Que é a minha amiga, Cleio. O Neide Presentes, ó. Ela tem um canal no YouTube, viu, pessoal? A Neide. É Neide Presente lá. No canal dela. Ela é super simpática. Dá umas dicas maravilhosas. Aí, tá aqui. O Ciclo 8. Que eu já tenho uma aqui, ele chegou mais um. E o Ciclo 9. Também, que tá com uma página maravilhosa. Que é o lançamento do Cereja e Avelã. Que todos os anos ele vem nessa época do ano. Toda vida vem com uma embalagem diferente. Prontos. Caixinha seca. E meus produtos foram esses. Mostrar aqui pra vocês. A bagunça que fica depois, ó. Beijo. Um abraço. E até o próximo vídeo. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, ok? Tchau.